Música Deixa pra mim agora! Seu caminho é certo Cada um do povo é seu irmão Com a banana de Gilberto Tu terás outra missão Deixou girar a roda do destino Seguir em Bogotá Vou voltar no Amazonino Deixou girar a roda do destino Seguir em Bogotá Vou voltar no Amazonino Deixou girar a roda do destino Despertando a emoção Dando lugar ao sentimento novo Uma mensagem vem do coração Deixou girar a roda do destino Música Música